No Parque Aras, Sebastião Florencio, em Caruaru, com nova estrutura. Com vinte mil reais em prêmios e boiada toda amobral. Categoria aberto, com doze mil em prêmios. Categoria iniciante, com oito mil em prêmios. Faça sua senha antecipada agora mesmo pelo site, sua senha ponto com ponto BR. Realização, Boteco dos Primos e Família Nova. Essa vai ser diferente. Canal Rei da Amiduína YouTube, mais um vídeo na Feira de Cavalo. Belíssimo vídeo, bastante cavalo, feira bem movimentada. Feira muito boa para o nosso conteúdo, nossos inscritos. Mandar um abraço aí à turma que contribuiu com o nosso trabalho. A Oto Carco Verde é uma tradição que se renova. Não perca tempo, vá na Oto Carco Verde. Linha de óculos de sol, óculos de grau para você. 2020, completa para você. É na Oto Carco Verde, no centro de Caruaru. Mandar um alô também à turma da JS Ração. Tudo para o seu animal. Procura a JS, entrega a ração em qualquer lugar aqui na cidade. Uma linha completa para o seu animal. Ração de gado, cavalo, gato, seu cachorro, seu animal. É na JS Ração, sentido, caminho para a rendeira. Entrega a ração em qualquer lugar aqui na cidade. Mandar um abraço a todo mundo da AGS Refrigeração. Tudo em um só lugar. Balcão, frise, balança de precisão. Tudo para você. Você que vai montar uma lanchonete, uma padaria, um restaurante. Procure AGS Refrigeração. São 10 mil itens para você. E também tem tudo para o seu lar. A gente está falando da AGS Refrigeração, no centro de Caruaru. Mandar um abraço também para o meu amigo Júnior Pacheco, do Ciculto Fio. Carne de primeiríssima qualidade. Higiene perfeita. É no Ciculto Fio. Anuncia todos os dias. Carne de carneiro para você. Então, procure o meu amigo Júnior Pacheco, depois na rua do INSS, em Caruaru, qual a gente manda um abraço. Falou também para a Eletrônica Central, do meu amigo Felipe. Você que vai comprar instrumento, montar sua banda. Tudo na linha profissional. Procure Eletrônica Central Musical, em frente ao Banco do Brasil, qual a gente manda aquele abraço. Então, mais um vídeo na Feira de Cavalo. Belíssimo vídeo. Fica um conteúdo muito bom. Feira diferenciada. Bem movimentada. E fica um vídeo do canal Rei da Amidoinha. Um abraço para todo mundo. Canal Rei da Amidoinha. A partir de agora, mais um vídeo. Nesse momento, a Feira de Cavalo está lotada de gente. Bastante gente aqui. Fala o meu amigo Joilson. Toda rapaziada aí. O movimento hoje está assim. Está pegado o movimento hoje aqui. Bastante gente. A partir de agora, mais um vídeo. Canal Rei da Amidoinha. Aí o movimento aí. Bora, meu. Bora, meu. Passa, meu. Fazer não. Passa. Passa, meu. Um abraço aí ao nosso amigo Miguel Anjo. Rádio Vitória FM. Esse é diferente. 700 reais, né? Dá giradinha aí para o lado. Conta aí. 700 reais. Ok, meu joia. Prontinho para andar, né? Ok. A gente segue para cá. E aí, meu joia. Quanto aí, meu joia? A mil reais, hein? A mil reais pelo outro. Já é pronta ou tem que apontar? Pra andar. É pra andar. Parcear de vela. É parceira de sério e tu parceira do escadar. Pronto, mil reais, né? Valeu, minha joia. A gente agradece. Aqui ele custa cinco mil reais. Vaquejada, hein? Vaquejada, hein? Vaquejada, hein? E o outro aí? Três mil. Valeu, meu joia. Aí, três mil reais. Direita, esquerda. De direita e o de lado esquerdo. Valeu, meu joia. Custa 1.500 reais, né? Pra trabalhar, hein? Pra trabalhar, hein? Pra trabalhar. De mato. De campo. Cavalinho de campo. 1.500. 3 mil a besta. 3 mil reais. E mil reais de cordeiro. Vamos ver. Custa 1.000 reais. Valeu, minha joia. Valeu, meu joia. Aí, bonitinho. Olha quando é que eu reforço. Olha aqui, meu filho. Dessa coleta. Custa 1.000 reais. Custa 1.000 reais. E aí? 2.000, né? 2.000 reais. 2.000 reais. 2.000 reais. 2.000 reais. Pra andar. Passear. É. Tá aí. Tá aí o movimento aí, ó. A galera toda nesse momento aí. E a gente tamo junto aqui, ó. Vamos seguir em frente. 2.500, né? É o quê? Pra passear? Pra... Pro reboi? Direita, esquerda, hein? Esquerda. Aí, ó. Valeu, minha joia. 2.500. Tamo junto. 2.500, né? 2.500. Aí. Belíssimo cavalo aqui nesse momento. Valeu, meu joia. 2.500. Nesse momento o rapaz comprou. 500 reais. Bonitinho. Valeu, meu joia. Um abraço aí, né? 500 reais. Baratinho. Aí, ó. 1.500. 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 Quanto, irmão? 2.000 reais. 2.000. E esse outro? 1.000 reais. Tudo de lá. Podinho novinho, né? 2.000 reais. Prontinho, né? E o podinho é 1.000. 1.000 reais. Valeu, minha joia. A gente agradece aí. O que foi o trabalho do Rei de Amiduim? Beleza? 1.000 reais, né? Bem baratinho aqui, ó. Né? Ok, minha joia? Um abraço, viu? Beleza? Movimento aqui, né? Cidadão, a gente agradece aí desde já. Movimento muito bom nesse momento na feira de cavalo aqui em Caruaro. E a gente segue pesquisando. E agora? 1.500. Prontinho pra aprontar? Pra aprontar, hein? Pra aprontar aí, né? Pra aprontar pra cavogar, passear, vaquejada. Tudo, tudo. 1.500. Bonita pelagem, né? E esse outro? Essa luta faz 2.000 aí. 2.000. Pra passear também. Já é pronto, já. Pronto pra andar. Valeu, minha joia. Tamo junto. Cabra desenrolada. Aí. Pampinha novinho. O jumento é R$800,00, hein? Não, é R$400,00. Pra mim era o cavalo. Ah, o cavalinho é R$800,00, né? É. E custa o jumento é R$400,00. É. E esse bichão aí, diabo? Ah, feio. Aí. Tá bom, galera? Custa quanto esse? 2.000. 2.000 reais? É. Pronto pra andar? Pronto pra andar. De passar no dia do cabocinho. É, Xanderman. É. Manda um abraço lá pra sua tia lá em São Paulo. Pode mandar um abraço pra minha tia lá em São Paulo. O Rosário. É. E mandar um abraço pra minhas irmãs. Fabiana e Flavinha. Os meus sobrinhos, que sempre assistem esse... Lá em São Paulo também? É. Não, a minha irmã é aqui em Caruaro. Em Caruaro. Tá bom, meu querido. Um abraço. Tamo junto. Ele é pra passear? Passear, vai comigo aí. 2.000 reais. Já correu o goi? Já vem. Pode desenrolar do meu. E esse teu, moral? Esse daqui é... 2.000. 7. E esse aí é quanto? É de pista. Quanto? 500. 500 reais. É, cavalinho baratinho hoje aqui, né? Valeu, minha joia. A gente segue em frente. Aí, ó. A gente tá... Quanto é isso, Vitão? E aí? Quanto é isso? Eu quero 8.000. 8.000, ok. Laquejada. De passada, né? Aquela do que eu quero. De passada, 8.000. Eu quero de eba-cheira, de esteira. De esteira, só isso foi de cangaia. Ó, 8.000. Mil reais, né? Pronto pra trabalhar? Pra trabalhar. Carroça. De carroça, né? Ok. E esse aqui é quanto? 400. 400 reais. Um carroça também. Ok. A gente agradece aí. Valeu, meu irmão. Um abraço, viu? 1.300 reais, né? 1.300. Prontinho pra aprontar. Movinho, né? Tem que ajeitar. Valeu, meu rei. Um abraço. 300 reais que o Fizcavalinho pra trabalhar, né? Vai trabalhar pra trabalhar. Básico. Valeu, meu filho. Ele custou 15 mil quanto. Aí, tá aí. Tem história já da pista? Tem histórias aí na região, né? Aí, ó. Telefone pra... Deu um giro aí com ele aí, irmão. Pode ver. Fica aí. Fica aí. 15 mil. Contato e telefone tem um? Tá sem telefone, né? Quatro. 15 mil é a pedida. A gente agradece ao cidadão. Belíssimo cavalo aqui nesse momento aqui. Aqui na... Feira de Cavalo em Caruaru. O cidadão pede dois mil reais. Mas tem um preço, né? Tem um preço. Interessar ele... Ele tá bem arrumadinho, ó. Olha aí. Mil... 1.500 ele entrega aqui. 1.500 reais. Pede dois pra vender pro 1.500. Valeu, minha joia. Um abraço, viu? Você tá lá de Recife, né? É, Paulista. Paulista. Aqui visitando, é aí. Gostou da feira? Gostei. Tá ao 10. Já fez compra? Já fez uma compra, já. É aí, ó. Aproveitando é... É o cavaleiro que tá comprando. É, não. Já tá no caminho. Vai embora, gente. A gente agradece aí, meu irmão. Um abraço, viu? Valeu. Um abraço pra galera de Paulista aí. Vamos juntos. Aí, ó. Demarcação aí dos cavalos aqui. Aí, ó. Aí, meu culpado. Aí, meu culpado. Estourado. Quanto é essa máquina, meu culpado? 3.000, né? Aí, ó. Eu vim, eu vim. Eu vim. Prontinho, né? Prontinho. Aí, prontinho pra andar. Pronto. Ó o outro chegando aí, ó. Aí, ó. Aí, o estourado aí. Aí. Quanto, minha joia? 10.000, né? Aí. 12, hein? 12.000, né? 12.000, minha joia. Valeu. Aí. Sai, troca, faz tudo. Valeu. Valeu, meu culpado. Bem novinho, né? É a passada. É bem novinho. Mestiço de manga larga com... Manga larga com inglês. Com inglês. 1.000 reais. Pronto. É que eu agradeço aí, ó. Aí, bem novinho. E esse outro, irmão? 800 reais, né? É. É uma podinha, né? Valeu, minha joia. Olha aí, olha aí a bichona aí, ó. Aê. Aí, ó. Custa 800, né, irmão? Beleza. Valeu, minha joia. Aí, ó. 800 conto, né? Mestiço de quê, de? Mestiço de manga larga. Manga larga. Valeu, minha joia. Bem bonitinha aqui, ó. Conta o telefone, tem? Minha. Pronto, tá bom. Tá, valeu. 1.000 conto. Não, 800, tem? 800. Esse custa 3.000 reais aqui, ó. Aí, prontinho, né? Pronto pra andar. Valeu, minha joia. 3.000 é a pedida. Olha. Quanto aí, irmão? 5.000. 5.000, né? E se o dedo sabe quanto é? Só de passeio, né? Pronto, minha joia. Valeu, meu rei. A gente segue em frente. Partiu agora aí, o rapaz aí vai sair. 8.000 é a pedida aí, né? Aí, ó. 4.000 reais. Paga lá, que é? 4.000. 4.000. 4.000, puro? 5.000. Puro aí. 6.000, né? Valeu, Giovanni, eu dou um abraço, meu irmão. Tamo junto. Dá uma demorcação, você vira aí. Demorcação aí. 4.000 esse cavalo aí. Aí, ó. Aí, ó. 4.000 reais. Vai lá, dá o vapor aí. Ô, cavalo. Olha lá. Aí, ó. Cavalinho aqui, ó. Porque aquilo ali não foi mesmo de ameaça ali vivo. E aí, minha joia. Tá quanto hoje, minha joia? A partir de quanto aqui? Esse bonitão aqui. 12.000. 12.000, vai que errado, hein? 7.000. 7.000. Tá aí. Na sequência. 3.000, 4.000. 2.000, 3.000. 2.000, 3.000. Valeu, minha joia. A gente segue em frente. De 2.000 até 4.000. Tem cavalo aqui até 12.000 reais. A gente segue em frente. Preços variados. O Patu, mano, é baiano? Vai dar uma longa, meus amigos. Naldo, um grande amigo. Meu povo na Bahia. Meus filhos, meus netos, meu pai. Tenho, tenho uma água baixeira boa. Tem essa água baixeira boa. A semana, mano, vai aí. Não, aqui tem uns animais. Pode filmar. Chegando uma tropa aí, né, mano? Chegou uma tropa aí do baiano aí, ó. Mostra a água bomba aí, baiano. Aqui, ó. Você quer comprar uma água baixeira? Eu tenho essa aqui. Aqui, ó. O hotel, bota pra ver. Agora, olha aí os animais. Vai dar vida! Tudo para filmar aí. Mar, pronto. Beleza. Preço variado, né? Preço variado. Tem 2.000, tem 2.000. 2.000. 3.000. Se alguém quiser conversar comigo. Você lembra aí. É 994116367. Falar com o meu amigo baiano? Falar com o meu amigo baiano. É aqui. Valeu, baiano. Um abraço aí pra você, viu? De Jaqueira, seu nome é? Rodrigo. Henrique. Henrique, junto com... Meu nome é Mino. Mino. João Paulo. João Paulo. René, exatamente de São Paulo. Vou ver você de São Paulo. Guarulhos comigo, cara. Um abraço, viu? Mostra a garçoeira. Com certeza. Tamo junto. Um abraço, meu rei. Valeu. Então, mais um vídeo aqui na Feira de Cavalo. A gente só tem a agradecer a vocês. Do canal Rei de Amigo 1. Fico convido. Feira de Cavalo aqui em Caruara. Um abraço pra todos.